Música Nove, novinha, vou te fazer sentir muito tesão Se arrastar sobre minha cama, arranhando meu colchão Me chamando de amor, falando mil palavrões Eu te pegando de jeito e você sofrando a voz Pedido pra não parar, porque é disso que tu gosta As novinha da Cidade Alta, cai pra dentro da piroca As novinha da Cicuboca, cai pra dentro da piroca As novinha da Pica Pau, cai pra dentro da piroca As novinha da Nova Holanda, cai pra dentro da piroca As novinha do Peru, cai pra dentro da piroca As novinha da Kels, cai pra dentro da piroca Vem cá, vem cá, vem cá, chota na pita Eu vou cá, pica na chota Vem cá, chota na pita Eu vou cá, pica na chota Bota caralho, bota na chota Bota caralho, pica na chota Bota caralho, bota na chota Nove, novinha, vou te fazer sentir muito tesão Se arrastar sobre minha cama, arranhando meu colchão Me chamando de amor, falando mil palavrões Eu te pegando de jeito e você soltando a voz Pedido pra não parar Porque é disso que tu gosta As novinha da Cidade Alta, cai pra dentro da piroca As novinha da Cicuboca, cai pra dentro da piroca As novinha da Pica Pau, cai pra dentro da piroca As novinha da Nova Holanda, cai pra dentro da piroca As novinha do Peru, cai pra dentro da piroca As novinha da Cicuboca, cai pra dentro da piroca Vem cá, vem cá, vem cá, chota na pita Eu vou cá, pica na chota Vem cá, chota na pita Eu vou cá, pica na chota Bota caralho, bota na chota Bota caralho, pica na chota Bota caralho, bota na chota Na chota, na chota, na chota, na chota, na chota